Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal Porque eu vou fazer uma surpresa para o Zagueroba É, é surpresa, não é entre aspas É surpresa real O que eu vou fazer? Ai, peraí que eu subi ofegante as escadas Preciso respirar Eu, há um tempo atrás, pedi um iPhone 12 Pro Max Para o Davi O Davi, ele é dos Estados Unidos E ele manda as coisas para cá Ele tem um Instagram chamado BeLightStory Eu vou deixar o arroba dele aqui Porque ele sempre manda tudo o que a gente precisa Tipo perfume, iPhone, tênis Tudo, tudo, sabe? Tudo importado a gente compra por ele E aí eu fui pedir para ele há um tempo atrás Pouco tempo, uma semana, sei lá, duas, três, não sei Eu pedi para ele mandar para mim um iPhone 12 Pro Max Para eu dar para o Zé Felipe Porque o Zé, ele ainda está com 11 Ele não trocou o celular dele ainda E ele está super querendo Porque o dele já está dando defeito E aí ele fica, tipo, ele fala Ah, vou comprar, vou comprar E sempre rola E aí eu falei, ah, vou pedir E aí eu pedi e chegou Chegou hoje E eu vou dar para ele Vou fazer essa surpresa para ele Vou dar um iPhone 12 Pro Max Está até ali, vou pegar para vocês verem Estou falando baixo porque ele está no banheiro Tomando banho e passando fax E eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo Quando sai, tipo, hoje é Hoje é terça-feira Está sendo hoje que eu Chegou e eu vou gravar para ele Entregando o iPhone Não sei qual vai ser a reação dele Não sei se ele vai acreditar Se ele vai achar que é piada, sei lá Não sei porquê Eu vou falar para ele fechar o olho Quanto tempo ele vai achar Que eu vou fazer alguma coisa com ele Tipo, de trollagem, sabe Mas não é É isso o vídeo Espero que vocês gostem Se vocês gostaram, deixem muito like aí 105 mil likes Para eu continuar trazendo vídeos assim para o canal Ativa o sininho também, gente Está saindo vídeo todos os dias De segunda a sexta e domingo Sai vídeo às 7 horas da noite E aos sábados, meia-noite Maria e Fifi respondem Mais 18 Tá bom? Lembrando que Maria Alice está para nascer a qualquer momento Mas não vai parar os vídeos por aqui Tá bom? Vou continuar postando Estilo vlogzão Tipo, grava num dia Sai no outro, sabe? Vlogzão mesmo Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Já ativa o sininho Para vocês não perderem nenhum vlog Tá bom? Segue no Insta também Está aqui Arroba Virgínia Segue o Davi também lá O BeLightStore Gente, tem muita coisa Tipo, praticamente todos os tênis Meio de Zé Felipe Tipo, diferentão assim É dele E aí, sei lá também Ele mandou vir Vai chegar um perfume também Que eu pedi Para ele Ele evitou como eu Estou acabando Eu peço por lá Porque sempre acaba saindo Mais em conta, sabe? Então Quem tiver interesse É só Segue ele lá O que mais? Comenta aqui ideias de vídeo E Falei para se inscrever? Se inscreve aí, gente Por favor A gente está arrumando 9 milhões Vamos bater Antes do ano acabar Conto com vocês Aqui, ó Está aqui, tá vendo? Lacradinho Chegou Que eu vou Entregar para ele Assim que ele sair Do banheiro Você é tão lindo, né? Nossa Mas é isso, gente Eu queria falar outra coisa também Mas eu esqueci Eu realmente esqueci Gente, tá vendo? Minha memória está muito ruim Eu fui lhe pegar o iPhone Pensando Ah, quando eu voltar Vou falar um negócio para eles Eu fui lá E quando eu voltei eu esqueci Mas é, se eu lembrar Eu volto falar com você Ah É que eu ia mostrar para vocês Que ele está no banheiro real Peraí Amor Oi Você vai demorar aí? Não, eu vou acabar Tá Tá, deixa eu nem me ver Passar o fax em paz Só que eu quero postar na câmera Em um lugar diferente Porque eu sempre posto Aqui, ó Ai, não vou fazer nada Hoje por causa do Você está passando fax Muito óxido O que é isso aí? Ah, o que é isso, Virgínia? Ai, meu Deus do céu Ai, 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 Virgínia Ai, ai, ai Senta Pra quê? Senta Pra quê? Porque eu vou fazer um negócio Lava ele, né? De novo, né, dona Virgínia Feche o olho Coloca a almofada Essa? Qualquer uma Não vale olhar, tá? Tá Fica assim Se você olhar lá Você não vai para o céu O que está pronto, Virgínia? Nada Agora pode olhar O que é que você acha que é? Está aqui atrás da minha mão Não tenho nem ideia O que? Não vem no trem pra me comer não Hoje O que comer, menino? Não sei o que foi que é estranho Fui com o que? Papinha Não 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 Bolo com sorvete É Bolo com sorvete O que você acha que é? Bolo com sorvete Não tenho nem ideia Eu estou com medo, né? Vai, eu vou te dar três dicas, tá? Ah Vou te dar uma dica e vou te dar três chances Para você descobrir Tá É algo que você está precisando É algo que eu estou precisando? Não de urgência, mas que... Vou dar outra dica É uma coisa que você já tem Perfume? É presente? O que é? Você não me fala Não, é presente É presente? O que é? Não sei, gente É presente Não, não tenho ideia Não sei Então tira, vai Pode abrir o olho? Pode Não tenho ideia Vai, chuta alguma coisa, então Não, mas me dá uma dica, ué É comida? Já dei É presente Uma coisa que você precisa Que você já tem Você não precisa de urgência Mas você está precisando Cigarro eletrônico? Parabéns Nossa, acertou, tá? O que já tem Mas está acabando Olha aí Perfume, perfume Você acertou super Perfume Olha o barulho Ah O que é isso? Um iPhone 12 Um iPhone 12 Um iPhone 12 Nossa, você não está feliz Não, acho que eu estou Vindo aqui Não, eu estou assustado Não está Não está feliz Sério? É Obrigado, velho É falhaçada, né? Não é falhaçada, cara Como é que eu ia fazer isto? Ué, não sei Você faz tudo Obrigada pelo elogio Sério mesmo? E eu faço tudo É verdade Pode abrir Zero bala? Zero bala, né? Zero bala, né? Tem uma pedra aqui dentro, né? Hã? Tem uma pedra aqui dentro Você vai ver Não, não tem, não Pode abrir Nossa, amorzinho Chique, hein? Azul, hein? Achei super moderno Nossa, obrigado, velho Dá um beijo aqui Te amo Te amo também Você gostou? Muito, velho Muito? Muito Você está O seu já está pifando E você já está falando Já há muito tempo Que você ia comprar Se você nunca comprava Ah, não esqueci Obrigado, meu amor Te amo Eu também te amo Oh, nenenguinha Precisava não Gastar um dia comigo a todo? Ai, nenenguinha Agora você já vai começar A utilizá-lo? O meu já Só estava um pouquinho Nossa Pior que não tem nem como vender, né? O seu Tipo assim Vou dar o meu negócio Eu estou com o novo Eu acho Então, você gostou? Eu gostei demais Peraí, vou te dar um beijo Então, toma Toma um aperto de mão Tá brincando Te amo, obrigado Você gostou muito? Muito Ah, não estou sentindo Você está feliz Eu achei muito Eu estou assustado, né, velho? Te amo Também te amo Palhaçada, né? Não É seu Sério? Sim Como que faz pra ligar? Ai, José Peraí Ah, desculpa Então, pode tirar você Nossa, é bonito, hein, o azul É bonito, hein? Eu não tinha visto que o azul era bonito desses tantos, não, hein? Nossa, bonitão, hein? Quer trocar Não, o meu já está pifando, já Só sabia O meu já está ficando sem memória Daqui a pouco o seu que tem ganhão Bonito demais, né? Molo, obrigada Eu estava falando Eu falava, mas nunca imaginei Achei que você me dá um, sei lá Um alfajor, um trem Perfume Tirar a foda da Maria, né, agora, quando eu nascer Ai, neném, você é tão fofinho, meu Te amo, brincando Também te amo Fica feliz Fiquei Te amo Te amo também E foi isso, gente O vídeo de hoje foi um vídeo bem, né Meio curtinho, assim Sei lá, eu achei rápido Porque Enfim, eu entreguei Um presente para o Zé Fiz uma surpresa para ele No iPhone Ele ficou muito feliz Ele gostou super Gente, eu não sabia que o iPhone Azul era tão lindo, assim Eu achei maravilhoso Eu achei, tipo, muito, muito, muito bonito mesmo Não sabia que ele era bonito, assim Depois eu vou até Dar uma olhada Tô brincando Mas é porque o meu, gente Eu não sei O meu, eu já lotei a memória dele toda Toda E ele tá travando Mas, enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixa muito, muito like A carinha dele Ele já tá parecendo uma criança de 12 anos Sem barba E aí a felicidade que ele ficou Nossa, eu amo Nossa, ele é o amor da minha vida Mas, enfim É isso Deixa muito like aí Se inscreve no canal Estamos numa 9 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Pra todo mundo vir se inscrever aqui também Pra gente ver se a gente consegue bater essa meta Antes do ano acabar, né Conto com todos vocês E espero que sim Ativa o sininho também Porque como eu falei com vocês Maria Alice é pra nascer a qualquer momento Mas os vídeos aqui no canal não vão parar Tá bom? Vai continuar Vai ter vlogzão diário e tal E vou fazer o máximo Tipo assim Vou dar minha vida Pra sair vídeo todos os dias Vocês podem confiar Tá bom? Então ativa o sininho aí Porque sai vídeo de segunda a sexta e domingo 7 horas da noite E aos sábados Meia-noite Maria Fifi responde Proibidão Mais de 18 Fechou? Segue no Insta Segue o Davi também lá Da Be Light Story Porque ele que mandou o iPhone pra mim Pediu pra ele mandar, né Comprei com ele E ele mandou e tal Ele é ótimo Preço Top Tem tênis maravilhosos Ah, ele é maravilhoso Então quem quiser É só seguir ele aqui Tá bom? Outra coisa Comenta aqui também O que vocês acharam Da reação do Zé e tal Se vocês acharam que ele ia Reagir assim ou não Enfim Comenta aí E é isso Acho que eu falei tudo, né É isso, gente Só isso mesmo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau